Bom, esse item da pauta eu considero um item importante na organização e principalmente numa melhor aproveitamento da infraestrutura existente hoje, que é o carro dos postes. Nós temos hoje 15 milhões de postes que são utilizados para o serviço de telecomunicações e evidentemente que essa resolução, ela só teria uma eficácia se aprovado em conjunto com a ANEL, já que a propriedade dos postes, 95% são das empresas concessionárias de energia elétrica. A ANEL, na reunião extraordinária dela de 11 horas, acabou já de aprovar essa mesma resolução que nós tivemos aí um tempo grande de debates e discussões com a ANEL. O doutor Jarbas fez todo um esforço no sentido de completar e dar cabo a essa resolução. Nós entendemos que depois que ele apresentou o seu voto, mostrando as dificuldades, inclusive de tratativas com a ANEL, nós pedimos vistas e começamos então a trabalhar a área técnica, a área técnica da agência, a trabalhar conjuntamente com a área técnica da ANATEL, da ANEL, desculpa, no sentido de encontrar uma solução que nós não dissimulasse e nem, desistimulasse, e nem mesmo criasse fatores que pudesse inibir um melhor debate sobre a questão da infraestrutura, que é tão importante para os serviços de telecomunicações e para o serviço, e também para a organização dos serviços pela ANEL, quer dizer, a prestação de serviços tanto de telecom como da organização pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, nós, quando pedi vistas do Conselho Jarbas, foi no sentido então de nós intensificarmos essa possibilidade de negociação e o que foi feito através das áreas técnicas da ANEL e da ANATEL, no sentido de encontrar saídas para essa questão da utilização dessa infraestrutura. Esse processo foi iniciado entre a ANATEL e a ANEL em 2006, ele passou por consulta pública, passou por consulta interna, teve a manifestação da área técnica e da procuradoria, e depois de lá para cá houve uma série de idas e vindas, inclusive a possibilidade que eu acho que também acabou atrasando um pouquinho, que foi a questão do decreto executivo que ia disciplinar a ocupação dos postes e de toda a infraestrutura passiva. Eu acho que isso acabou trazendo uma certa dificuldade. Mas, depois de reuniões, nós resolvemos então encaminhar isso para um debate na ANEL e na ANATEL, envolver os engenheiros da ANATEL, técnicos da ANEL, em várias reuniões, acredito eu que de mais de seis ou sete reuniões, discutindo qual que poderia ser o teor dessa questão. Há alguns pontos importantes, que é importante nós ratificarmos aqui, de que isso não se trata só da questão do preço, e sim uma organização da ocupação dos postes. Quer dizer, o preço é um preço de referência, que é o preço que surgirá no momento que não houver um acordo entre a empresa de energia elétrica e as empresas de telecomunicações, elas poderão usar a comissão de arbitragem, que é formada pela ANATEL, ANEL e ANP, para definir os preços de referência. A ideia nossa, nesse regulamento, foi manter uma neutralidade em relação aos custos que se poderão adivinhar desse novo preço, manter também a perspectiva de receita da ANEL, que ela também não haja essa perda de receita, mas também não abrir mão de que haja uma possibilidade de ter novos entrantes que precisam dessa infraestrutura para prestar o serviço. Muito rapidamente que eu quero fazer essa apresentação. Vitor, pode começar? Nós temos hoje, como prática no mercado, variações de preços que vão de zero até 12, 13 reais, o que mostra que nós temos uma dificuldade muito grande de estabelecer esse preço como de referência. Por outro lado, além dessa dificuldade de encontrar o preço ideal para a utilização dos postes, nós temos um problema muito sério da ocupação da paisagem urbana. Só para ver as fotos ali, a gente percebe o emaranhado de cabos nos postes, o que dificulta, de fato, até saber de quem é o cabo, qual operadora que está utilizando o poste e como é que vai se dar essa infraestrutura. E quantos cabos poderiam estar ali nesse momento sem utilização e ocupando a infraestrutura urbana. Nós temos, inclusive, um decreto do Rio de Janeiro, mais um inquérito civil também em São Paulo, discutindo essa questão da ocupação do poste, principalmente em relação à paisagem urbana. Até tem propostas de, como cidades fora do Brasil, de aterramento dessa infraestrutura, o que, evidentemente, custaria alguns bilhões de dólares para fazer, como Brasília já surgiu com uma infraestrutura no subsolo, fazer esse debate de melhoria da paisagem urbana. Mas, nesse nosso caso aqui, nós estamos trabalhando em alguns pontos. Primeiro, a nossa intenção aqui é a consolidação da abertura do mercado de TV por assinatura. Eu acho que esse disciplinamento vai trazer uma melhor possibilidade de novos entrantes no mercado de TV por assinatura. Nós, inclusive, na última reunião, nós aprovamos uma simplificação também no regulamento do SEAC, eu acho que foi o voto do Dr. Jarbas, não foi, Jarbas? Dr. Jarbas, ou seja, o SEAC se aproximando bastante do SCM, que são outorgas simples e rapidamente expedidas pela Anatel, sem necessidade de trazer contrato das prefeituras aqui ou contrato das empresas de energia elétrica. Nós achamos que isso, nós precisamos acelerar os pedidos de SEAC que estão aqui na agência. Então, a regulamentação dessa questão dos postes vem nesse viés, ou seja, consolida o mercado de TV por assinatura e aumenta a possibilidade de ter novos competidores nesse acesso tão importante que é os postes. Nós sabemos hoje que a infraestrutura é cabo, geralmente com fibra ótica, que pode levar mais qualidade e mais serviço para o usuário. Esse é o cenário que eu gostaria de apresentar. A proposta como diretriz, como eu coloquei, ela é neutra do ponto de vista do fluxo de receita entre os prestadores de serviços e as distribuidoras de energia elétrica. A ideia é fomentar a competição, eliminando as barreiras de entrada e garantindo condições de acesso a novos prestadores. E também racionalizar o uso e a ocupação da infraestrutura dos postes. Alinhamento, inclusive, com preocupações de urbanização, preocupações urbanísticas, de ocupação do espaço urbano. Bom, rapidamente, já passando do ponto que nós reunimos, Canel, e definimos pontos. Primeiro, nós estamos estabelecendo um valor de R$ 2,44 por ponto de fixação para o compartilhamento de postes entre as distribuidoras de energia elétrica e as prestadores do serviço de telecomunicações, que vai ser utilizado especificamente na resolução dos conflitos. É importante dizer que na última reunião que nós tivemos no Conselho, um dos itens de preocupação do Dr. Jarbas, e ele colocou muito bem essa questão, que teria que ficar claro o que é esse ponto de fixação. Eu acho que aí nós conseguimos, depois da ideia que o Dr. Jarbas teve conversando com a Mel, eu falo, nós precisamos dizer o que é esse ponto de fixação. Então, nós estamos estabelecendo que o ponto de fixação é definido como ponto de instalação de suporte e sustentação de mecânica de cabos, fios ou cordoalhas, de prestadores de telecomunicações dentro da faixa de ocupação do poste destinada ao compartilhamento. Isso é importante, essa definição, porque, na realidade, no entendimento da nossa área técnica, da nossa engenharia, inclusive, de acordo com as normas da BNT, esse ponto de fixação pode comportar mais de um cabo. Quer dizer, esse vai ser, talvez, um dos debates, Dr. Jarbas, da consulta pública, que algumas prestadoras podem alegar que não dá para juntar tudo num ponto de fixação só. Mas, nas reuniões que tivemos com as áreas técnicas de engenharia, eles colocam claramente que é possível que haja essa reorganização. E por que nós estamos colocando isso como ponto de fixação? Porque, mais na frente, vocês vão ver lá, que cada distribuidora de energia elétrica só pode cobrar por um ponto de fixação. Então, o que vai acontecer é de que, naqueles casos onde as empresas utilizem vários pontos do poste, ela vai ter que se reorganizar nesse ponto de fixação e pagar os 2,44 para a utilização do poste. Então, nós estamos colocando que a distribuidora de energia elétrica, as distribuidoras podem cobrar apenas um valor correspondente ao ponto de fixação por poste das prestadoras do serviço de telecomunicações, independente da quantidade de pontos de fixação efetivamente ocupados. Então, isso, por que nós estamos fazendo isso? As concessionárias de telecomunicações, naquele mercado que muitas vezes ela é quase um monopólio, ela utiliza fibras apagadas para não deixar um concorrente entrar. Então, nós estamos incentivando, nesse caso, de que, como o anel só pode cobrar por um ponto de fixação, ela vai obrigar a operadora a reorganizar o poste para deixar uma outra passar para ela poder arrecadar mais um valor em relação à infraestrutura que está sendo colocada. Então, é uma medida que também incentiva a própria anel, junto com as concessionárias de energia elétrica, buscar essa reorganização, porque muitas vezes a fibra apagada atrapalha o novo competidor. Olha, não tem espaço nesse poste, mas tem lá quatro ou cinco cabos apagados que as prestadoras não se organizam e deixam lá sem, vamos dizer assim, sem utilização e acaba sendo um entrave a um novo concorrente. Então, o preço de referência que se refere ao artigo primeiro poderá ser utilizado pela Comissão de Relação de Conflitos nos processos cujo objeto seja a remuneração pelo compartilhamento dos postes, inclusive nos casos de adoção de medidas a... 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 como é que é? A... é essa medida... a... a... não... Medidas cautelatórias. Medidas cautelatórias. Pronto. Não vou falar a cautelatórias, porque ficou uma palavra difícil. Vamos para a frente. Bom, as prestadoras do serviço de telecomunicações individualmente ou o conjunto das prestadoras dos serviços de telecomunicações que possuam relação de controle com controladoras controladas ou coligadas. Não pode ocupar mais de um ponto de fixação em cada poste. Quer dizer aí o seguinte, se tiver um grupo econômico que tenha telefonia fixa, TV a cabo ou fibra ótica para banda larga, ele vai ter que concentrar num lugar só a passagem desse ponto, nesse ponto de fixação. Isso também é para... para o grupo econômico. Quer dizer, nós estamos colocando lá como incentivo e aqui obrigando que haja esse grupo econômico. Para os casos de compartilhamento já existente, na data da publicação desta resolução, do serviço de telecomunicações, devem regularizar a ocupação dos pontos de fixação mediante notificação pela distribuidora de energia elétrica, somente quando não existir, no mínimo, um ponto de fixação disponível para o poste. É importante dizer isso, que em muitas regiões do Brasil não há essa competição exigindo o poste. Então nós vamos exigir que haja ponto disponível em reorganização nos mercados mais competitivos, onde as empresas querem utilizar o poste e não há possibilidade. Então isso demanda um menor custo, porque nós não estamos pedindo para que haja uma regularização em todo o sistema, nos 15 milhões de postes. É só regularizar naqueles onde é necessário haver um ponto disponível para um novo competidor. Pode passar, Vitor. Nessa outra questão, já tem umas questões mais voltadas a prazos que nós estamos estabelecendo em relação a isso. Para os casos de compartilhamento já existente, em que não houver ponto de fixação disponível, no poste, na data da publicação desta resolução. A distribuidora de energia elétrica deve notificar a prestadora de serviços de inovações acerca da necessidade de regularização de ocupação em até um ano após a publicação dessa resolução. Então nós temos um ano para que as empresas de energia elétrica, quando tiver uma pessoa que fala, eu quero um ponto de fixação, no sentido de regularizar a organização e ocupação dos postes. As prestadoras de serviços de inovação devem executar a regularização da ocupação em até um ano após, é isso eu já li, né, distribuidora de energia elétrica, não é isso? Após um ano. Para os casos de compartilhamento já existente, que a ocupação do último ponto de fixação disponível ocorre após a publicação dessa resolução, a distribuidora de energia elétrica pode cobrar, não, essa aqui não, para frente. A distribuidora de energia elétrica deve notificar as prestadoras de serviços de inovação acerca da necessidade de regularização de ocupação em até 30 dias após a data da celebração do contrato em que tenha estabelecido a ocupação do último ponto de fixação disponível. Isso aqui também é uma salvaguarda que a própria ANEL pediu essa questão. E as prestadoras de serviços de inovação devem executar a regularização de ocupação em até 90 dias após a notificação da distribuidora de energia elétrica. Isso aqui é depois que chegar à conclusão de que tem um ponto disponível lá, que é possível ter um ponto disponível. E nós começamos, então, a regularização dessa... dos postos, a regularização da ocupação dos postos. E depois nós temos uma outra questão que é importante, que na maioria dessa rede, dos cabos que estão passando lá, não há identificação de quem é, de fato, que está ocupando aquele posto. Não há uma identificação. Então nós estamos propondo aqui que no prazo de cinco anos, aí a ANEL vai... Desculpa, a distribuidora de energia elétrica vão notificar as empresas para que haja uma identificação de cada posto, de cada cabo, quem é o proprietário daquela infraestrutura. Eu acho que isso dá uma organização e uma maior racionalidade para a ocupação do posto. Não sei se cinco anos consegue se regularizar 15 milhões de postos, mas nós temos que ver o que vai dar na consulta pública, até para a gente poder ajustar esse debate aqui. Mas é importantíssimo porque hoje não se sabe de quem é quem. Tem um monte de gente de quem é responsável por aqueles cabos pendurados dentro da malha urbana. E aí essas são coisas aqui mais voltado ao ANEL, que a distribuidora de energia elétrica deve manter cadastro atualizado da ocupação dos postos, inclusive com capacidade excedente e as condições para compartilhamento de informações técnicas da infraestrutura, preços e prazo em até um ano após... em até um ano após a data da publicação dessa resolução. A distribuidora de energia elétrica deve manter disponível o cadastro referido no CAPT na forma de oferta pública em sua página na internet, sendo assim considerada atendida a obrigação de publicidade por meio de jornais previsto no artigo 9 do regulamento conjunto para a compra de infraestrutura entre os setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleo aprovado pela resolução conjunta número 001 de 24 de novembro de 1999. Esse é o relato e a proposta que eu estou trazendo aqui para o Conselho em debate. Presidente, queria fazer só um esclarecimento que eu acho que é fundamental, porque está havendo muita discussão, lógico, isso aqui foi muito bem conduzido, sem ter necessidade de um decreto, mas uma resolução conjunta na Teonel. O presidente deixou muito claro aí que agora nós estamos definindo o que é ponto de fixação como sendo uma faixa, acho que essa palavrinha aí, que é fundamental, dentro da faixa de ocupação do posto. Essa faixinha está muito bem caracterizada, onde ela vai poder colocar pelo menos quatro ou cinco dos seus meios, seja cabo, fibra, o par trançado, dentro desse espaço, e pagar pelo valor único de R$ 2,44. Eu acho que essa primeira tentativa é fundamental, até porque também está se reorganizando o uso dos portes, será bom tanto para as empresas de energia elétrica, porque elas vão poder compartilhar o poste com mais grupos diferenciados, também pelas empresas de telecomunicação, principalmente as concessionárias, que faz uso hoje de vários pontos dispersos no poste, sem estar muito bem coordenado na sua utilização. Acho que essa solução ficou muito boa. Queria parabenizar aí pela condução dessas transgressões de alto nível que teve com a ANEL, envolvendo também os ministérios. Acho que nós chegamos numa solução muito boa para todos aqueles que precisam de infraestrutura, infraestrutura difícil, né, de se colocar nas grandes cidades, que basicamente só sobra o uso dos postes. O Jornal do Pátio? Bem, não, acho que mais ou menos na mesma linha do conselheiro Jaros, acho que depois de, podemos dizer até de vários anos de discussão sobre essa questão, estamos finalmente chegando, eu acho que a um ponto onde eu acredito que o equilíbrio dessa proposta, ela realmente vai levar, assim, a uma solução sistêmica, de um bem cada vez mais requisitado, até por força da competição que tem norteado o mercado brasileiro de telecomunicações. Nós temos hoje aí, em torno de, o presidente citou, 15 milhões de postes ocupados, de uma forma razoavelmente desorganizada, e o complicado de elaborar uma proposta como essa, assim, é o modelo que se vai utilizar para sair de onde nós estamos para onde nós queremos chegar. E eu acho que, sobre esse ponto de vista, essa proposta traz um equilíbrio muito grande, tanto por parte dos novos entrantes que querem utilizar estes recursos, quanto por parte daquelas empresas que já estão instaladas e que também têm um tempo para se reorganizar. Então, eu cumprimento aí a todos que participaram da elaboração desse dispositivo, que entendo que não deve ter sido simples a tarefa. Presidente, eu quero me somar aí. Tem uns temas aqui na Anatel que eles tornaram quase que verdadeiras novelas, mitos, e esse do poste, com certeza absoluta, é um deles. Junto com a restauração. Pois é, junto com a restauração. E eu estava exatamente pensando sobre a restauração, que eu acho que a possibilidade de você ter, agora, eu sei que teve uma participação importante, certamente, na própria superintendência de competição nesse trabalho, provavelmente outras superintendências, áreas técnicas como um todo, eu acho que já mostra o resultado dessa reestruturação, como é que as novas soluções para problemas antigos que não conseguiram ser resolvidos começam a criar realmente corpo. Eu acho que esse trabalho conjunto com outro órgão regulador só dificulta ainda mais, porque é sempre difícil, apesar de ser uma agência reguladora, você ter que articular mercados distintos, mas que são dependentes, em que pese uma resolução já existente. Eu queria realmente parabenizar e ver que muitos desses elementos da área competitiva que tem norteado o PGMC e outras posturas que a Anatel vem adotar com questões de valores de referência, e essa visão que o presidente sempre defende da abertura do mercado e a possibilidade do mercado de TV a cabo, e é verdade mesmo, as empresas chegavam aqui e falavam assim, não tem como chegar no poste, eu quero prestar o serviço, acho que colocaram uma cidade como Niterói, me deram um exemplo uma vez, mas não tem jeito, em Niterói você não consegue prestar o serviço porque você não consegue chegar no poste, ponto final. Então, realmente, esse era um tema pedregoso e que já estava latente. A minha dúvida, presidente, desculpa se o senhor falou e eu não o vi, ah, eu estou vendo aqui, nós estamos tratando uma consulta pública de 45 dias. Perfeito. Então, está certo. Parabenizando o seu gabinete e as áreas técnicas que contribuíram com esse trabalho, isso é ordinário. Presidente, acho que não ficou claro também, apesar de ser conjunto a resolução, tem alguma previsão já de data de publicação e aprovação da ANEL? Já. Não, a ANEL já aprovou. Agora, às 11 horas, em reunião extraordinária, ela aprovou. E eu gostaria só de colocar uma questão, de que eu acho que foi importante inserir isso dentro desse debate, de que a ANEL, ao fazer um banco de dados mostrando como é que está a ocupação de cada poste com essa infraestrutura, nós vamos ampliar a transparência para aquele que não tem, para saber quem é que está ocupando essa infraestrutura, que é uma infraestrutura importante para o setor. Então, a minha proposta aqui seria, eu não li, na verdade, eu tenho que ler aqui ainda a proposta de proclamação do voto, que é item 1, proponho a submissão à consulta pública pelo prazo de 45 dias de proposta de resolução, que aprova o preço de referência para o compartilhamento de postes entre distribuidor de energia elétrica e prestador de serviços de telecomunicações a ser utilizado nos processos de resolução de conflito e estabelece regras para uso e ocupação dos pontos de fixação nos termos da minuto e anexo. Determinar a superintendência de competição e de planejamento e regulação conduzam, em conjunto com a ANEL, duas audiências públicas nos termos regimentais de cada agência a serem realizadas na cidade de Brasília em 11 de nove de 2013 e de São Paulo em 4 de nove de 2013, concomitante ao período de realização da consulta pública para apresentação da matéria e debate com o público em geral. Esse é o encaminhamento e a definição do voto. Então vamos para a votação? Doutor... Para ficar... Doutor Jarvis. Acompanha a proposta do presidente. Doutor Bechara. Acompanha o presidente. Doutor Roberto. Também acompanha, presidente. 1.2. Aprova a submissão à consulta pública pelo plato de 45 dias de resolução de proposta de resolução que aprova o preço de referência para o compartilhamento de postos entre as distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações a ser utilizada nos processos de redução de conflitos e determina demais providências nos termos do voto número 94 barra 2013 do gabinete do conselheiro João Rezende. E também queria parabenizar o pessoal envolvido nessa negociação e também a ANEL que eu acho que fez uma tratativa importante com a agência nesse caso.